Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje é aquele vídeo que a gente adora fazer entendeu? Que é o que? Recebido do mês, meus amores e tem recebidos pra mim gente, eu nunca ganhei tanta camiseta na minha vida num recebidos desse, entendeu? Gente, eu tô tão feliz, eu tô até com a camiseta aqui, ó Yed, Yed meu Deus do céu, porque eu sou daqueles meus amores, que não, não fico guardando a roupa pro final do ano, entendeu? Eu ganho um presente eu já vou lá e já uso, entendeu? Porque vai que no dia da manhã eu morra, entendeu? Aí eu não uso hoje, né mãe? Aí eu não uso hoje, entendeu? Aí eu vou lá e morro amanhã, aí deixa a camiseta pra Ana e dá pro Ricardão, aí não dá, né? Eu acho que não, mãe, vou usar pra fazer pano de chão. Então vamos lá, gente eu tô muito ansioso pra mostrar pra vocês todas as camisetas e calça, shorts, né? Todas essas roupas que eu ganhei Todas recebidos Então, bora lá com a gente Ó quem tá ali com a gente, ó A nossa princesa Laurinha Tá dormindo e você vê que ela ela nem liga por a gente tá falando, ó, porque ela já tá acostumada, entendeu? Então vamos começar com a roupa, amor Eu vou começar com os recebidos da Laurinha, gente É da loja Denguinhos Kids Mostra lá, eles mandaram até adesivo pra gente Nossa Denguinhos Kids, minha linda Muito obrigada pelo seu carinho, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, tá? Que Deus abençoe você, tá? Olha, gente, que peças lindas Olha, mostra ali, amor Olha, gente Uma peça mais linda que a outra, gente Olha isso daqui É de amarrar aqui, ó Ai, gente, é muito fofo Olha isso, ó E outra coisa, meus amores Essas roupas tudo aqui que a gente ganhou A gente vai deixar o Instagram nosso aqui Que a gente vai tirar foto, entendeu? De todas as roupas Todas as roupas que eu ganhei As roupas que a Ana ganhou Que a Laurinha ganhou E a gente vai tirar foto em família E vamos colocar lá no Instagram, tá bom, meus amores? Então Olha essa calça de esflare, meus amores Infantil Que coisa mais linda Linda, linda, linda Eu amei todos esses modelos Aqui ela mandou um conjuntinho Segura aqui, amor Que linda, ó Segura a boludinha Que é de usar com essa sainha linda, gente Olha só Aqui tem que fazer um laço, né? Escapou aqui Aqui É de usar com essa sainha, ó Tem que só fazer um laço aqui, ó Olha que lindo Bonito mesmo, né? Gente, um mais lindo que o outro Aí tem também Essa blusinha que é um bórezinho, né? Que é um bórezinho, gente Com a manga ciganinha Olha só que lindo, gente Que fashion Olha a manga dessa blusinha Olha aqui a manga É bonita, hein, gente? Olha Também veio pra ela usar com essa calça, ó Ó Top também Você tem uma calça assim, né? A Anny tem uma calça assim, meus amores Aqui, ó Está super em alta É Até a Laurinha tá Tá bom E aí veio esse conjuntinho de moletom Nossa, gente Maravilhoso Segura a blusa De unicórnio Olha, gente Que blusa linda, gente De unicórnio E a calça de moletom também Olha Que linda Gente do céu, olha Um presente mais lindo que o outro Aí, por último, veio Esse vestidinho aqui também Coisa mais fofa E ela mandou, gente Uns brindes aqui pra gente, ó Veio Chaveirinho, ó Que legal Caneta Com o nome da loja E adesivos Com o nome da loja É isso aí Meus amores Eu vou deixar todos os contatos Da Denguinhos Kids Aqui na descrição do vídeo Pra vocês seguirem lá no Instagram Seguirem nas redes sociais E entrem a contato Se você tiver interesse Em adquirir as roupas deles, tá bom? Meus amores Agora chegou a grande hora Pra eu mostrar os meus recebidos Da loja Ied Exclusive Meus amores Esse aqui já é uma camiseta Que eu já tô, ó Tem essa Aí tem essa Outra camiseta aqui, ó Que eu ganhei deles, ó Olha só Aí tem Eu achei muito Legal esse aqui, gente Olha que legal É claro que eu não vou usar assim, né? Mas Os detalhes, né? Eu achei muito legal o detalhe, gente Olha só Meus amores Vou tirar altas fotos, cara Olha Tem essa outra camiseta aqui, ó Ó Ó Ó E o legal, gente Que os cortes, meus amores Você pode ver que é tudo diferente, ó Não é Não tem o mesmo corte, entendeu? Cada camiseta tem um corte Entendeu? Um corte que eu falo é esse daqui, ó Um corte diferente E aqui Essa outra aqui Essa aqui é uma Uma calça, meus amores Que vai aqui, ó Aí tem como eu deixar um pouquinho assim, ó Que vai até na canela, hein, Pedro? Hum Olha só que lindo Gente, olha que lindo Olha Olha só Meu Deus do céu Olha esses shorts aqui, cara Lindo Estilo boleiro, né, gente? Deixa eu mostrar os detalhes Olha isso Aqui Os detalhes Top Dá uma rodadinha nessa regata que você tá aí Tá muito top também Ela é com uma touca, né? É Muito linda Primeiramente, quero estar agradecendo a Yed Exclusive Por ter mandado todos esses presentes pra mim, viu? Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe a cada um de vocês Eu fiquei muito feliz, gente E vocês, meus amores Que quer adquirir Que quer conhecer o Instagram deles Eu vou deixar aqui na descrição abaixo do vídeo Todo o contato dele, tá bom? Agora é a minha vez de mostrar os meus recebidos pra vocês Eu tenho muita coisa bonita pra mostrar E eu quero começar, então, mostrando esse tênis Que eu já tô usando muito, gente Que é o tênis da Vans Já até tirou foto Já até tirei foto, gente Olha que tênis lindo Eu quero estar agradecendo a loja Carolina Store Que tá sempre mandando as novidades Minha linda Um beijo Um grande beijo pra você Muito obrigado Você tá sempre mandando as novidades aí De lançamentos Eu amei esse tênis Tô usando muito Já até tirei foto no Instagram Gente, eu vou deixar todos os contatos Da loja Carolina Store Aqui na descrição do vídeo Pra você tá seguindo ela no Instagram E pra você que quer comprar Tá aqui na descrição do vídeo também É só você entrar em contato, tá bom? E o meu próximo recebido é da loja Rosa Shock Jeans Meus amores Vocês sabem que eles arrasam em todos os looks Mas essa vez, gente Ela me surpreendeu Olha só Cada look Um mais lindo que o outro Gente, olha essa jaqueta Isso aqui é a coleção nova, eu acho É da coleção nova Essa jaqueta, gente Que é aquela jaqueta mais comprida, né? Que tampa aqui a parte da bunda Ai, gente Fica muito lindo Eu vou tirar altas fotos, gente Com esses looks da Rosa Shock Jeans Eu sou Vai mostrando aí Que eu vou pegar o próximo Olha, gente Olha os detalhes É todo trabalhado aqui, ó Bem estiloso mesmo Vocês sabem, gente Que a Rosa Shock Jeans Ela preza nos detalhes Na qualidade Não tem nem o que falar deles Ah, não tem o que falar da Rosa Shock, não Olha essa calça Olha a lavagem dessa calça E o detalhe, gente A faixa na lateral Olha isso Ela vai até o pé Essa faixa na lateral Ela tem laica Como vocês já sabem E meus amores Você que quer adquirir A calça da Rosa Shock Jeans A gente vai deixar aqui na descrição abaixo E outra coisa, meus amores É sempre um número maior Que o seu, entendeu? Vou dar um exemplo pra vocês Eu uso o número 36 E aí a Prima me manda As calças 38, gente Que é pra dar certinho Porque elas são de viscolaica Então elas são um pouquinho menor Mas a viscolaica, gente Super se encaixa no corpo Olha isso Então fica muito lindo Tá bom? E aí o próximo modelo, gente Que eu via lá no Instagram Eu tava apaixonada, gente É essa calça aqui, ó Vou mostrar o primeiro detalhe Que é aqui na parte de cima Olha só que lindo Todo desfiadinho E, gente Ela é inteira Desenhada com essas estrelas Lindas e maravilhosas, gente Olha isso É muito linda Eu sou apaixonada nessa calça Vou montar um look com ela Também pra me tirar foto E a próxima É essa aqui Que tem essa lavagem escura Nossa, que linda Que é muito linda, gente Olha isso Bonita, né, mãe? Olha atrás O detalhe no bolso Muito toque, gente É na lavagem que fala, né? Do desenho Olha só que linda Muito linda também E a outra calça Que eu até já usei Essa calça aqui Eu não resisti Essa daqui Que ela é um pouco É aquele jeans Um pouco mais claro Ela tem aquela faixa na lateral Essa faixa, meus amores Tá super na moda inteira Tá super em alta Ela tem essa faixa na lateral E ela é rasgadinha aqui, gente Deixa eu ver se consigo mostrar Olha só Que detalhe maravilhoso Que faz toda a diferença no look, gente Esse rasgadinho Tá super em alta Gente, a Pri Ela é um amor de pessoa A gente quer mandar um beijão especial pra ela Um beijão pra você, Pri E ela, gente Separou os looks perfeitos pra mim Porque a Rosa Shock Jeans Ela não tem só jeans Ela tem as blusas também Pra você fazer os seus looks Olha só Montar os looks Pra você montar os seus looks, gente Olha só essa blusa Com essa cor roxa maravilhosa, gente Tem essas cordinhas aqui Que é esse detalhe lindo Que tem aqui em cima Muito linda Muito linda mesmo A outra blusinha, gente É essa que tem touca Ó, ela tem esse detalhe na touca E tem um detalhe aqui na lateral, ó Escrito Rosa Shock Jeans Olha só que linda Esse azul é maravilhoso, gente Essa cor azul é maravilhosa E aí a outra blusa que ela mandou também Que eu amei É essa daqui, gente Que eu acho muito linda, meus amores Tem esse detalhe também aqui na manga, ó Vixe, agora a Anny vai ter altos looks Pra poder tirar foto, né Ai, gente Vamos montar cada look maravilhoso E, gente, eu realmente quero agradecer Por todo o carinho Foi a Rosa Shock Ser essa parceira oficial do canal Que ela tá sempre mandando as coisas lindas, ó Um beijão pra você Um beijão Gente, todos os contatos da Rosa Shock Jeans Tá aqui na descrição do vídeo O site, o Instagram Todos os contatos deles Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? O próximo recebido é da loja D.I.R. Modas, meus amores Ela vende atacada em varejo Mostra ali, amor Pra o pessoal ver Gente, eu quero agradecer A loja D.I.R. Modas Por estar me mandando esses nimos lindos Eu vou deixar todos os contatos dela Aqui na descrição do vídeo Pra você tá seguindo Pra você tá entrando em contato Pra você fazer suas compras também Essa loja, gente Arrasa nos vestidos Olha só esse vestidinho Maravilhoso Que tá super em alta Com o quê? Com essa faixa na lateral Essa faixa tá na moda, gente Olha só É escrito love na lateral Vai ficar muito lindo no corpo Esse vestido Modelo corpo, né Olha só que lindo, gente E aí Continuando Nessas faixas lindas Tem esse outro vestido Esse, olha aqui Que tem essa telinha aqui em cima, gente Que é muito lindo Olha isso Ó Tem a faixinha aqui Tem a faixinha aqui no peito E detalhe Esse vestido ele é em bojo, gente Aqui, ó Tem o bojo Não dá pra vocês verem Mas tem aquele bojo maravilhoso Que toda mulher ama Um vestido com bojo E aí tem a faixa aqui embaixo também E esse tecido É um tecido super gostoso É aquele tecido Aquele tecido mais durinho Assim Que modela mesmo o corpo Não dá pra ver não Não dá pra perceber Mas vai ficar muito E eu vou tirar look também Olha só, gente Que lindo que fica Vou tirar várias fotos Com esse vestido maravilhoso, gente Essa loja Ela é É carro forte dela É esses vestidos lindos Olha esse outro aqui Que eu acho que é mais pra sair à noite, né Mas é muito lindo, gente Ó Tem esse detalhe aqui em cima Ele também tem bojo, tá Que é muito importante E aí Olha só O corpo do vestido, gente Mas tá muito curto Isso aí pra você não, né? Tá nada, amor Vou arrasar Mas esse vestido aqui, gente É tipo pro Reginaldo Me chamar pra sair à noite Pra jantar à noite, né amor Olha só Os antar românticos de casal, gente Fala que não é errado esse vestido Muito top Eu amei mesmo Aí ela mandou esse outro aqui Que eu até tenho um modelo Que ela me mandou também Desse aqui Só que é naquele rosinha, né? Que eu amo vestir ele E ela mandou agora Nesse azul lindo, gente Que esse azul É muito top, gente Olha os detalhes É bonito mesmo Muito lindo A todas as roupas é linda, gente A gente tá apaixonado E aí, por último Ela mandou esse outro vestidinho Que também Que é aquele mais Simplesinho Que é de tubo, né? Mas aí, gente Dá pra montar também Com esse vestido Um look maravilhoso Muito lindo Que também é nesse azul Que tá super em alta, gente E eu quero estar agradecendo Todas as lojas Que mandaram esses mil pra gente Gente, todos os contatos Muito obrigado mesmo De coração Que Deus abençoe a cada um de vocês Tá bom? Que perde seu tempo aí Pra enviar esses produtos lindos Essas qualidades maravilhosas De roupas, entendeu? Muito obrigado mesmo De coração Todos os contatos Tá aqui na descrição do vídeo É só você entrar em contato Pra você mandar sua mensagem Ver todas as novidades Ver os lançamentos De todas as lojas Tá aqui na descrição do vídeo Tá bom? E aqui, ó Quem que acordou? Olha lá Você está falando muito alto, gente Vocês estão falando muito alto Né, filha? Ai, gostou Meu Deus do céu Fala oi, pai Fala que era uma teta Você acabou de acordar, menina? Manda beijo assim, ó Mas ela está com soninho ainda Então vamos dar só um tchau pro pessoal? Dá tchau só Meus amores E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Ó Um grande beijo pra vocês Fique com Deus, tá bom? E até amanhã E até amanhã Fala Tchau Fala, eu quero teta Eu quero teta, papai Te amo Tchau, gente Fica com Deus Tchau 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 Tchau